Olá muito, boa tarde, estamos chegando para mais uma edição da Hora do Povo em Clima de Carnaval, Plinho Tapajói, é verdade, todo mundo ligado com a gente, terça-feira de carnaval, muita paz para você que nesse momento já deu umas três agonias hoje, já jurou que nunca mais ia beber, você já jurou hoje, Alexandre, que nunca mais ia beber, ainda não? Você já jurou hoje, ainda não? Olha você que está ligado conosco, um grande abraço, a partir de agora muita informação, porque o carnaval continua, mas a informação também acontece, você fica ligado, sabendo de tudo que acontece aqui pela Hora do Povo, meu filho de mim, só um pouquinho desse teto aqui, eita que coisa boa, olha só caindo do céu aí os serpentinos, é verdade, a você que está ligado conosco, um grande abraço, quero mandar um abraço principalmente para as pessoas que estão passeando aqui na cidade de Caxias, que estão de fora, de outras cidades, olha eu topei muita gente de fora até aqui, viu Juninho? Muita gente, muita gente veio passear em Caxias, por quê? Porque o carnaval de Caxias hoje em dia é um dos melhores carnavais do Maranhão, um dos melhores do Brasil, né? É verdade. Olha, você que está ligado conosco, presta atenção que você vai acompanhar as seguintes informações no programa de hoje, olha aí, rapaz, teve uma tragédia registrada nesse carnaval, né? Uma mulher morreu eletrocutada num tapume de metal, foi fazer xixi lá naquele circuito da beira-mar e morreu, e o vigia lá do local foi preso, porque ele fez uma ligação clandestina, uma ligação clandestina, é, bora lá Juninho, é uma ligação clandestina que matou essa mulher eletrocutada, é, você vai acompanhar também no programa de hoje, jovem encontrado morto em Caxias, foi lá para o rumo do teso duro para acular, graças a Deus não teve nenhuma ligação com o carnaval com nada, ele ia sair de uma festa de reggae lá, e um menino mataram o rapaz com uma pedrada na cabeça, prefeitura de Caxias e Saiba, historiam obras do sistema de abastecimento de água no povoado maravilha no primeiro distrito, rapaz, plena segunda-feira de carnaval e o prefeito trabalhando, viu? Com toda a sua equipe, é verdade, netinho, brilha na penúltima noite de carnaval em Caxias, eita, foi bonito ontem, a chuva também chegou, quem pode reclamar da chuva, né gente? Prefeitura de Caxias recebe proposta da Caixa Econômica Federal para modernização da iluminação pública, é que legal, confira também a programação do último dia do carnaval que a gente quer em Caxias, prefeito entrega duas ambulâncias do SAMU e lança a pedra fundamental da UBS da Vila Paraezo, e ainda o bloco gentil folia raça da multidão, teve o bloco das bonecas também, o Juninho estava lá, tu viu o tamanho do bucho do Juninho, ele mandou uma foto aí, tá? A mulher ficou grávida e ele está grávida também, é um bucho monstro, ele está um menino de irmã telando-se todo em bucho, é com essas e outras informações, que nós já estamos chegando, solta a abertura do programa, porque é bom demais, vai! A hora do povo, a hora do povo, a hora do povo, a hora do povo, que já vai começar, toda a família está ligada na TV, chama o povo para ver que está entrou no ar, A hora do povo, a hora do povo, a hora do povo, já está no ar... É verdade, é verdade, minha filha está no clima do carnaval, Clarinha, mas você não foi dançar com essa sandália dessa altura, foi? Hein? Você dançou com essa sandália dessa altura? Meu Deus, mas é alta demais, minha filha, vem cá, deixa eu ver, meu Deus, olha o tamanho dessa sandália, Juninho, bota só no pé dela, não bota nela não, que ela não vai parecer não, olha o tamanho dessa sandália, Juninho, meu Deus, tem quantos, tem quantos dedos, deixa eu botar aqui, para a gente medir aqui direitinho, aqui, tem quatro, cinco dedos, é um negócio complicado, viu, nesse? Ficou mais alta, né, muito bem, mais elegante, rasgou as calças, por causa do carnaval da mãe, não está arrependido, acabou o carnaval, acabou o carnaval, rasgou as calças, está igual a Jana, ainda que tem, rasgou as calças tudo, por causa de uma moda aí, não tinha uma calça depois, porque ela foi lá na promoção do Torra Torre e comprou, mais um bocado, né? Essa é minha filha, quer tirar uma foto minha? Tô gatinho? Assim? Tô bonitinho? É, olha, esse bicho não tá de cabeça, rá, 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 isso, tira a barriga, ficou gatinho? Ficou, né? Aquele barriga que abaixa o Juninho, pô, minha filha, Deus lhe livre de uma queda com esse salto, viu? Dança direitinho, Deus lhe livre também de alguém ser pisado por esse pé, pisar um dedinho em um pé desse bicho danado aí, ave maria, olha, cadê a titela? Hein? Onde viram ela a última vez? Tem que depois saber contar as 24 horas, porque se passou de 24 horas, eu tenho que avisar a polícia, viu? Hein? Onde tá a titela? Onde ela foi vista? Que horas ela foi vista a última vez? Hein? Morreu? Não. O Plim gosta dela, deslogado morreu logo, então pronto. Não, morreu não, mas ela é legal. Bem, mas hoje a titela não tá aqui, a mana vai tá aqui conosco. Olha, a gente começa de informação agora, começa de notícia, sabe? Porque são que horas são, meu filho? Que é pro pessoal se organizar. Tem gente que já deu duas agonias hoje. Eu já dei duas agonias, exatamente, mas aí livrei minhas agonias em duas tigelas de melua. Ah, ô senhor, melua pra refacto, você já comeu melua? Se rasta assim, aí bota num copo, bota um pouquinho de açúcar e bota num conrelador. Aí você não deixa ela endurecer, aí você... E também umas 10 horas eu fui lá na tribo dela, na panelada, ó. Tá entendendo? Aí, meu amigo, hoje o tribo pode pegar essa BR no rumo de Teresina, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Bom dia, porque eu vou estar ao vivo aqui na hora, né? É, tá certo, mas tudo bem. Hoje quem vai apresentar aqui sou eu. Olha, vamos trazer informações, vamos lá, são 13 horas e mais, 13 horas e mais, 11 minutos. Olha, foi detido ontem um homem responsável por uma ligação elétrica ilegal em um prédio que resultou na morte de uma mulher em São Luís. A mulher, coitada, foi fazer xixi, rapaz. E o cabra irresponsável ligou lá um fio de energia elétrica no tapão lá de cor de ferro, a mulher morreu. Que tragédia! A Janaína Oliveira vai trazer mais informações pra gente. Janaína, dê detalhes. O homem foi preso, né, Janaína? Com você. Olá, você que acompanha o programa A Hora do Povo. Olha só, a polícia civil prendeu em flagrante nesta segunda-feira, o vigia responsável pela instalação elétrica ilegal de um prédio que resultou na morte de uma mulher identificada por Maria de Fátima Boaz Pinheiro. O prédio da junta comercial passa por reforma conduzida pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, que contratou a empresa privada para fazer o trabalho. O vigia trabalha para a empresa. O funcionário que apresentava sintomas de embriaguez ao ser abordado pela polícia, eletrificou ilegalmente o tapume da obra, questão de zinco, material condutor de energia elétrica. Ele admitiu ter feito a ligação ilegal que foi encontrada pela polícia. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia regional da cidade. Com imagens de Julio Leite, Janaína Oliveira para a TV Donaré. O pessoal estava treinando, era uma batucada ali perto, era? Um barulho ali danado, o que era? Ah, era o treino do pessoal aqui atrás já, né? Eu pensei que era o cabo, mas era o treino que estava tendo lá atrás do pessoal. Rapaz, a gente lamenta a situação dessa mulher, você viu, Juninho? Gente, esse negócio de ligação clandestina de coisa assim para estar matando os outros, é complicado. A pessoa responde para o homicídio. Olha aí o tapume, ó. Aí a coitada da mulher foi lá se encostar, coitada, foi um peixe xixi, né? Ficou lá mesmo. Você viu, vem cá, Alexandre, você confirmou aquele caso lá de presidente Dutra, aquele cara que morre, ela é trocutada num carro. É verdade mesmo, é? Já pegou a identidade dele, hein? Fardias, que foi aqui, quando foi? Hã? Foi nesse final de semana? Foi nesse final de semana? Daqui a pouco a gente mostra a imagem até para chamar a atenção, vê se consegue o nome dele, por favor, sabe por quê? Olha, gente, nós já tivemos caso aqui na região, tu lembra, Alexandre, do rapaz que morreu num sítio? Esse negócio de carro de som, esse negócio de você, tem que ter cuidado. E esse outro aqui é louco, o cara botou, rapaz, um fio elétrico ligado no meu nome? O diabo aí no negócio? É, no portão. Ê, rapaz. E lá em presidente Dutra, um rapaz morreu também nesse final de semana? Porque deixou o celular carregando no carro e foi descalço, pegado. Agora eu não entendi que choque foi aquele dele, foi só da bateria, foi? Foi, Titani? Ou estava o carro ligado, carregando na energia elétrica? Ah, eu acho que o carro estava ligado na fonte. Que os caras chegam por aí, na hora que chega, olha aí, cadê uma tomada? Aí liga logo, né? Ah, meu amigo, se você faz aquilo ali, você corre um risco grande. Já, já o Titanic vai... A imagem do carro está com dois pés dentro da força de água, na forma do carro, o carro ligado... Tem a imagem aí? Tem, Titani? A gente já vai mostrar essa imagem pra você, fica até como um alerta, viu, gente? Cuidado, cuidado, cuidado. A gente tem mais informações, não tem? Hein? Tem quem é, meu filho? Arrampa logo do Mix Atacarejo, né? Olha, o Mix Atacarejo traz sempre pra você as melhores ofertas e tem o canto do chefe toda segunda e terça. É, rapaz, presta atenção. A gente está se despedindo do carnaval, né? É, mas a gente dá as boas-vindas àquela promoção que todo mundo ama. É a quarta do horto do Mix Atacarejo. Agora não tem desculpa, o carnaval está chegando ao fim. Finalmente a vida fitness passa, vai começar, né? Todo mundo... Você tem que curar essa sua barrigona, monstro, viu, Dinho? Aproveite que as frutas, verduras e legumes estão com preços especiais pra você se recuperar do carnaval. Se hidratar bastante, voltar à rotina com uma alimentação leve. Começar o ano de verdade com uma alimentação muito mais saudável. Hortifrutis com muito mais qualidade e precinhos especiais. Não perca que amanhã tem quarta do horto no Mix Atacarejo. Aproveite hoje, o último dia do carnaval. E volte com tudo, né? Com essa economia imbatível. Mix Atacarejo, bom no varejo, melhor ainda no atacado. Tem um VTzinho, não tem, meu filho? Solta o VT pra gente, vai lá. Olha, já já a gente vai trazer mais informações. Informações sobre a morte que ocorreu aqui em Caxias, né? Nós tivemos também um caso de um corpo que foi encontrado ali no caminho de Aldeias Alto. E também, é claro, a gente vai ver mais informações de presidente do doutor. Um rapaz morreu eletrocutado num carro, no carro dele. Um smike dele. Botou o som, aí foi lá descalço, meu amigo acaba descalço com a energia, ninguém brinca não. Mas olha, que coisa interessante. Feriado de carnaval, feriadão prolongado. Prefeito brincando com o povo, mas o prefeito não para de construir, de estar com sua equipe, verificando obras, dando pontapé a obras, enfim. A gestão municipal da Prefeitura de Caxias fez o lançamento da Pedra Fundamental da Unidade Básica de Saúde UBS da Vila Paraíso. O anúncio foi feito em plena segunda-feira de carnaval e representa a realização de um sonho dos moradores da comunidade. Quem traz mais detalhes é o repórter Jardel Almeida. É com você, Jardel. Estamos aqui debaixo de um sol escaldante, em plena segunda-feira de carnaval, mostrando as ações da Prefeitura de Caxias. É isso mesmo, trabalhando em plena segunda-feira de carnaval. Aqui foi inaugurada, aliás, foi dado pontapé inicial para a construção de uma unidade básica de saúde. Ao meu lado está uma moradora, tudo bem? Seu nome? Irami. Irami, o que essa unidade básica de saúde vai colaborar com vocês aqui? Nossa, vai colaborar muito, vai ajudar muito, porque a gente realmente necessitava de uma unidade dessa, porque é uma comunidade enorme e já que não vamos ter que precisar sair daqui para outros bairros. É muito bom, muito importante. Só temos a agradecer o prefeito por isso, por mais uma maravilha dessa que ele está fazendo para a gente. E trabalhando em pleno carnaval. Pois é, incrível. Vi ontem à noite na avenida e de manhã cedo já está aqui até essa hora. Ele está de parabéns. Nós estamos de parabéns à comunidade, à população. Eu sempre digo, em carnaval é para se divertir sim, mas a prefeitura não para suas atividades. E eu, como gestor, tenho que ser a peça principal para demonstrar e mostrar o compromisso e a responsabilidade. Saímos de casa hoje, 6 horas da manhã, cheguei quase 4, 6, 6, 6 e 15, já fui na zona rural e plantar sistema de abastecimento d'água. Uma população de um povoado chamado Maravilha, que existe há mais de 30 anos e nunca na história de Caxias, um prefeito pisou lá. E eu já fui mais de 10 vezes, porque eu gosto de andar. Eu conheço minha cidade baio a baio, rua a rua, mas também conheço a zona rural. O Fábio Gentil está de parabéns. Não poderíamos esperar algo diferente vindo dele, que é o melhor prefeito do Maranhão, que só traz alegria e benfeitoria para nosso município. Obrigado, prefeito Fábio. Mais duas ambulâncias para o SAMU, são sete durante a sua gestão. Algo que vai ficar para a história, não só do SAMU, como para a saúde de Caxias. Nós agradecemos e a população é quem é beneficiada com isso. O presente é todo nosso. Muito obrigada. Cada vez mais a gente comprova o compromisso do nosso prefeito com o nosso município, com você, usuário do SUS. Então, ele não cansa em fazer com que as coisas melhorem cada vez mais. E a gente recebe as missões e a gente consegue. Deus ilumina a gente, protege para a gente fazer as coisas acontecerem segundo as determinações dele. A gente está muito feliz. São mais duas ambulâncias hoje que a gente recebe. Na próxima semana a gente está recebendo mais uma que o nosso deputado estadual, José Gentil, trouxe através da Assembleia Legislativa para o nosso município, para você. Então, cada vez mais a gente busca a melhoria e a qualidade do nosso atendimento. A gente está muito feliz aqui também hoje com esse lançamento da pedra inaugural da nossa OBS, que vai fazer com que você tenha perto de você, aqui que reside no residencial da Vila Paraíso, um atendimento mais humanizado. Ok. Você que está ligado conosco, um grande abraço. Agora são o que são, são o que são, são o que são. São 13 horas e mais 20 minutos. É verdade. Você está meio rouco, né, Juninho? Também? Meio rouco. Vomitou de noite, já vomitou água de manhã de novo. É um negócio sério, viu? Vixe, misturou com diarreia, é pior. É tomar um sororal, viu, meu filho? Sororal, viu? Sororal. Sororal, mistura. Como é, Alexandre? Eu sempre confundo. É duas porções de açúcar com óleo de sal ou duas de sal com óleo de açúcar? Rapaz! Pesquisa bem, Alexandre. Você vai matar a pessoa, assim. Porque se for o contrário, trava ali é igual tomar chá e do oi da goiabena, a pessoa não caga mais nunca. Eu tenho que ter cuidado, entendeu? Meu amigo Alex, rapaz, boa noite, boa tarde, como é que está o senhor? Tudo bem? Tá certo, você está bem dando agonia também, né? Tudo bem? Aí está todo mundo dando agonia com a cara do diabo, daqui do princípio passando pelo... Ave Maria! Eita coragem danada de trabalhar, meu Deus! Vamos lá todo mundo, o outro abrindo a boca que está para escachelar. Deixa eu falar aqui da Ideal Magazine. É, porque você precisa ficar na moda para ir para o carnaval. É, diga, meu filho. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já, já a gente vai falar sobre o Ideal, né? Já, já, exatamente. O que é que eu faço agora, hein? É, né? Já dá certo pedir a Ideal já, hein? Ou a gente faz um intervalo? Pode pedir a Ideal. Olha, você tem que estar sempre na moda. A Ideal Magazine trouxe realmente para você. Ah, não dá tempo, mas não dá tempo. O shopping está aberto, não está aberto, meu filho? Está. A Ideal Magazine tem no shopping também. Você pode fazer o seu modelinho hoje diferente. Último dia do carnaval, você vai com aquela mesma roupa. O Juninho está com quatro dias que está com essa camisa. Quando ele chegou, chegou pelo cheiro aqui. Você viu, ô Titanic? Nós que chegou, o Juninho chegou. Aí ele pensou que é porque as pessoas estavam sentindo ele pela, né? Exato, é. Então é um negócio bonito. Só uma camisa desce, molhar, suar, molhar, suar, molhar, suar. Fica só peido. Exato, está terrível. Entrar num carro não tem quem aguente. Então vá lá na Ideal Magazine. Presta atenção que tem as imagens. Vai. Já é carnaval de preços baixos aqui na loja Ideal Magazine em Caxias. E quem vai falar melhor pra gente aqui é a gerente Elias. Elias, fala pra gente qual a tendência que está nesse momento para o carnaval de 2020. Nós da Ideal Magazine apresentamos propostas aqui para nossos clientes usar tanto no carnaval quanto o ano todo. A nossa foliã, Geane, vai apresentar que está com um shortinho, com amarração colorido que dá toda a essência do carnaval. Um cropped no verde militar. E temos aqui a terceira peça que o cliente pode estar usando à noite pra sair e o resto do ano. Essa daqui é uma sandália anabela com amarração, essa cor amarela, que tem a ver com essa amarração do shortinho que vai dar pra cliente usar em outras ocasiões durante um ano. E para os homens nós temos essa opção aqui dessa peixote azul e esse short mauricinho com as listras que dá toda a alegria para o carnaval sem contar com super conforto. Esse óculos está aqui para o nosso foliã, se estiver com a vista cansada, ele pode optar em colocar um óculos escuro e aproveitar o carnaval. Ideal Magazine Caxias Shopping, calçando e vestindo todas as gerações. Beleza, você que está ligado conosco, rapaz, que coisa boa. O Juninho já correu pra lá pra tirar essa camisa dele, fedorenta, peito danado. Eita, coisa terrível, seu menino. Vai lá na Ideal, meu filho. Olha, vamos agora acompanhar a beleza das imagens desta quarta noite do carnaval que a gente quer. É, olha, eu estava no meio ontem, meu filho, ó. Estava lá na chicana, ó. É verdade. O Juninho estava no negócio de filmar no drone lá, o pessoal topou nele e diz, é, 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 aí, você viu, não foi? É, 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 é um menino bom. É o parede do Juninho aqui. Olha aí que coisa linda foi a chicana. Rapaz, rapaz, eu achei muito legal o menino, tranquilão, né? De todo mundo, tipo, estilo, né? Isso é aquele lelelelê ou daquele tempo do menino, né? É, rapaz, eu gostei. Coloca as imagens pra gente, solta um trechinho pro pessoal sentir como foi. Solta um trechinho, vai. Se você viu, não mata essa cena, você te quer de nós. Vai, Tiago! Tá legal, cantar comigo aí, vai. Amor, eu quero o seu bem. Agora vai ficar sem ninguém. É, rapaz, que coisa linda. Além da chicana, teve também o Netinho, né? É, no trio elétrico. É, naquela hora começou a chuva. Mas quem é que pode reclamar da chuva, né? Meu filho amarra, minha filha amarra. É, nem que a boca desse rapaz com uma fralda assim. Ai, dá um jeito nessa boca dele. Não é que ele termina esse programa. Olha o Netinho, solta o som, solta o som, vai lá. Bora, macho. Teve também o Seu Menino. Todo mundo pensa que essa banda é minha, sabe? Tem a banda Seu Menino e o Lucas se abra, né? Eu falo, não, se a banda é tua, Seu Menino. Não, é só o nome, né? Estou comigo esse negócio de Seu Menino. Esse aqui quem é? Olha aí, solta a imagem aí, que coisa linda, rapaz. Olha. Carnaval de paz em Caxias, o melhor carnaval do Maranhão, rapaz. A TV Guanaré trazendo todas as imagens, todos os detalhes pra você. Lembrando que hoje eu vou estar aqui junto com a galera na transmissão. Você mesmo de casa acompanha. Você acompanha também nas nossas redes sociais. É, você pode ser, em qualquer momento, flagrado aí no Clique Guanaré. Que show de bola. Que festa bonita. Guanaré, folia, é só alegria no Carnaval de Caxias. Aí foi o Lucas se abra, né, meu filho? Solta um pouquinho do som do rapaz, porque ele tava tomando, era uma. Quem tá solteiro, solta o grito. Mais uma vez, empurra, empurra. Atenção, Pinheiro. Galera aí de Pinheiro, aí tá com nós. Um abraço especial, meu filho. Para o Rodrigo. Seu Rumininho também, meu filho. Valeu, meu filho. Seu Rumininho, muito engraçado. A Maltinho e Chicana. Gente, foi uma festa linda, mais uma vez linda. Mais um show de transmissão também da sua TV Guanaré, do seu sistema Guanaré de Comunicação. Difícil você ficar segurando a barriga todo o tempo, né? A bicha é só. Deixa ela à vontade mesmo. Se abre, não vai se prender mais. Deixa ela assim mesmo, né? Exato. Então, uma coisa maravilhosa o Carnaval de Caixão. Maravilhosa. Eu quero mandar aqui um abraço ao meu cumpadre Aguiar, minha comadre Leilani. Eu fiquei com meus cumpadres brincando um pouquinho de carnaval também, né? Exatamente. Grande abraço. Olha aí os meninos na chuva. Ah, tudo molhado. É. Quem é esse aqui? É o seu menino. A chuva caindo. E o povo dentro. E o Anderson lá em cima também. E o Fih, rapaz, olha. Exato. Eu vi ele lá na hora. Solta o som para a gente sentir um pouquinho de clima como foi. Vai. E o que? Eu fiquei em cada lado dessa imagem. O pessoal não arreda o pé da chuva, não. Volta bem, Titanic. Rapaz, galera, na chuva, rapaz. Olha aí, mas solta o som. Olha. Solta o som. Vai lá, para todo mundo ver. Eu vou voar, vou encontrar. Veja como eu vou. Eu quero esse amor. Vem, vem, vem. Eu quero esse amor. Eu vou voar. Atrás desse amor. Vou encontrar. Eu quero esse amor. Eu quero esse amor. Eu tô maluco, eu quero ouvir. O meu cabelo duro é assim, cabelo duro, que ficha aí. O meu cabelo duro é assim, é assim, cabelo duro, que ficha aí. Aí, pode... Opa! Prefeito Fabricio, parabéns, viu? Parabéns, prefeito Fabricio, parabéns a toda a equipe de organização. O Carnaval de Palmas, eu tava no meio da galera aí. Eu tava aí, eu... Depois chegou o secretário de ação social, professor Chiquinho. E chegou com o secretário de obras. Teve o Carnaval de Segura, o staff da prefeitura aí, todinho. Tá lá no meio do povo. Até o prefeito vai junto com o povo, no meio do povo, canta no meio do povo. E nós também. Olha aí, parece que foi o titanique apareceu bem na cara dele, de repente. Foi, titanique? Não foi, não? Tava fazendo reportagem lá, né? Aí o João Paulo, meu amigo João Paulo, também deu um cheiro nele ontem lá. Tá cheiroso, danado. Ele tá trocando a camisa todo dia, gente. Tu devia trocar essa tua camisa também. Vamos fazer o intervalo comercial? Um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho. Eita, galera! Olha aí o prefeito, mostra o prefeito do meio. Mostra aí o prefeito do meio na chuva. Rapaz, olha aí, ó. Estou dando aí o prefeito aí. Solta o som. O maior carnaval do Maranhão é aqui, papai! Assim, ó! Tamanho no banho do povo. Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, o João! Eu vou voar atrás desse amor, vou encontrar, seja onde for, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero, eu quero. Joga pra mim, viva, meu filho! Joga pra mim e droga o meu filho! Joga pra mim e droga o meu filho! Ei! 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 E tira, e tira o pé! Ei! 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 O maior carnaval do Maranhão é aqui, papai! Ah, senhor, eu preciso encontrar o amor E deixa assado na cama O amor que coma de beija Amor que caro deseja Igual a montanha O amor que eu tenha capricho Que me jogue do lixo Que esfague meu peito Você é o amor infiel Que me leve pro céu E aí, cachinhas, tira o pé Eu vou voar Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero, eu quero, eu quero Eu vou voar Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Simbora! Tira o pé Tira a mão Ê, 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 Ê Vamos apertar, vamos gentil Você é o melhor Você é o melhor Meu chá abençoe sempre Deixa eu abençoe sempre Deixa eu abençoe sempre Eu preciso encontrar o amor Vamos adora, vamos adora E deixa assado na cama Literalmente a frente A frente da galera Olha que coisa bonita o carnaval em Caxias A gente faz agora um rápido intervalo conversar Eu vou voar Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero, eu quero, eu quero Eu vou voar Carro novo, então troca seu carro Venha pra Canadá, venha pra Canadá Solta o VT, vai É verdade, é verdade, é verdade Opa, Alexandre, bota a foto da minha nenenzinha aí Como é que a gente faz agora, Alexandre, hein? O que a gente faz agora? É verdade, o que eu faço agora? Exato você Hein? A matéria é? Ah, tá bom, tá legal, tá legal, tá legal Qual a matéria? Hein? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Porque aqui deu um apagão Aí De quem, meu filho? De a matéria Ah, tá, tudo bem Olha Agora uma coisa muito legal Que a gente falava, inclusive, no começo desse programa Programa ao vivo é incrível, né? Apagou tudo aqui Deu um plano no cabo aqui Te ligou, tudo mais Vida que segue Segunda-feira de carnaval Tem prefeito Caxias mesmo já teve exemplo assim Tu lembra, Alexandre? Tinha um prefeito daqui de Caxias Que dava carnaval, sumia Ia pro carnaval da Bahia Carnaval do inferno da pedra Ia pro exterior Prefeito Fábio Gentil Além de brincar carnaval Tem de Caxias Junto com o povo de Caxias Ele também Continua atuando de maneira administrativa Em plena segunda-feira de carnaval Não tem moleza pra secretário, não Pegou o secretário Tudo ramo lá no interior Cadê as parras? Abri buraco aí de cano Vê como é que foi Vistoriar A prefeitura de Caxias Está construindo um sistema Simplificado de água Na comunidade Maravilha Primeiro distrito Na divisa entre o município de Caxias E São João Sotem Na manhã de ontem O prefeito Fábio Gentil E seu secretariado Estiveram na comunidade Vistoriando o trabalho Conhecendo de perto A realidade dos moradores Que por mais de 40 anos Utilizaram água Sem tratamento Para o consumo humano Quem traz mais detalhes É o repórter Jardel Almeida Vamos acompanhar Falamos aqui da região Do primeiro distrito de Caxias Povoado Maravilha Ao meu lado O prefeito de Caxias Fábio Gentil Contou da sua comitiva Prefeito aqui é um local Bastante difícil de acesso Mas mesmo assim Tem benefício da prefeitura Com certeza O povoado Maravilha Aqui no primeiro distrito Um povoado que nunca Na história de Caxias Um prefeito eleito Pisou os pés aqui Nós temos o compromisso De vir aqui De visitar todas O Neural de Caxias E aqui encontra Uma grande dificuldade Um povoado que existe Há mais de 30 anos A dificuldade É justamente a falta De água Aqui não tinha água De forma nenhuma Então com a perfuração Do pós Com o sistema Simplificado Agora completado Serão mais de 20 Famílias beneficiadas Consequentemente Você dar vida A essas famílias Que agora Tenham certeza De uma água de qualidade Assim dá uma demonstração Que mesmo no período Carnavalesco Onde todos se divertem A prefeitura Continua trabalhando O nosso compromisso De mudar a história De Caxias Nosso compromisso De melhorar a vida Do nosso povo Ele continua aceso Continua vivo Iremos já já Em todas as outras comunidades Visitar Ver os problemas E mostrar a solução Assim a gente constrói A cidade Que a gente quer Prefeito muito obrigado Para você ter uma ideia A gente deixou O nosso veículo Há um tempo Bem distante daqui A gente pegou Uma balsa Atravessou Agora vou conversar Aqui com o Arnaldo Arnaldo Fala com a gente Que rapidinho A equipe continua Trabalhando Para levar a qualidade De água De vida Para essas casas Sim O SAI Na gestão Do prefeito Fábio Gentil Tem essa prioridade De levar a qualidade De vida Para a população E aqui no povoado Maravilha Que é um povoado Distante De difícil acesso Que é preciso Atravessar uma balsa Que possui 21 famílias Que merecem também Dignidade A equipe do SAI Já implantou Toda a extensão de rede Um quilômetro e meio De rede Já estamos compostos Em fase final De conclusão E aguardando A ligação de energia Da SEMAI Então nos próximos 15 dias Esse benefício Vai estar dentro da casa De cada cidadão Aqui do povoado Maravilha Ok Arnaldo Muito obrigado A gente continua Observando aqui A equipe trabalhando Para levar a água Encanada para as casas Tudo bem? Como é seu nome? Salvador Seu Salvador Hoje Segunda-feira de carnaval A prefeitura aqui Trabalhando O senhor que é morador daqui Sente feliz? Ah Maria Bastante Aí já teve premessa Mas Ainda não tinha conseguido Agora conseguiu É o que a gente estima Né? Água encanada em casa Acabou a dificuldade Né? Principalmente eu Que estou velho E doente Deu uma perna E aí de se Grave ali pertinho Exatamente Melhor para mim Não vou do Rio Só Nem tomar um banho Você bebe água do Rio É isso? Era E aí no verão É bom Até mais ou menos Né? Mas quando dá no inverno É sujo demais Desce tanto bagulho A água ali Fica de Muda qualidade Obrigado Sucesso para o senhor Então a gente aqui Continua acompanhando A comitiva do prefeito Fábio Gentil No povoado Maravilha Olha que legal Rapaz Imagem interessante O prefeito Em cima da balsa Esse Fábio Gentil Eita homem doido O homem é duro O homem anda em cima De balsa Não tem tempo ruim Para ele ir Onde o povo de Caxias Está não Pode ser Por dentro da água Pode ser Por dentro do mar Por qualquer lugar Ele vai mesmo E pega mesmo No pesado Parabéns prefeito É isso aí Olha aí O prefeito Em pleno carnaval Trabalhando Brincando no meio do povo Eu não sei onde é Porque o senhor Me arruma tanto pique Não é Rapaz Trabalha Vai junto Brinca junto É Isso é prova de amor Que faz Da sua cidade É muito legal Exatamente Olha você que está ligado Quando são 13 horas De 49 minutos Olha eu quero agradecer O meu amigo Roberto Maia Que juntamente com a Alexandra Conseguiram trazer Para a gente aqui Informações Sobre o caso Que eu falava No início do programa De um caso De um rapaz Que morreu eletrocutado Trata-se de Foi engraçaranha Viu Graçaranha Segundo o Maia Aqui Um homem identificado Como José Bispo Neto Morreu eletrocutado Após mexer em um celular Ligado ao carregador De um carro José Bispo Neto Sofreu descarga elétrica Devido aos pés dele Estarem em contato Com a água O caso aconteceu No último sábado Agora de Carnaval No município de Graçaranha A vítima era natural De governador Geno Barros É Ele estava carregando O sonho O celular Foi pegar o celular Os pés dentro da água Infelizmente Olha aí a imagem Coloca aí pra gente Olha só Olha só O carro está aí Observe que tem água Aqui Gente cuidado Pelo amor de Deus Cuidado Pelo amor de Deus Olha o pé Na água O cara descalço Foi pegar Olha só Recebeu a descarga Bem ele já está morrendo Aí ó Infelizmente Tá certo Infelizmente Então ele O pessoal estava acolado Nem percebeu Tem a gente acolado Nem percebeu Que ele estava morrendo Rapaz Né E aí portanto Infelizmente Ele recebeu Essa forte descarga elétrica E infelizmente morreu A imagem é um pouco forte Mas Mostra a realidade Que a gente Pode inclusive evitar Não é não Juninho Não vamos brincar Com som de carro Gente Pelo amor de Deus Está aqui as informações O pessoal Da Prefeitura De Governador Eugênio Barros Da Secretaria Municipal De Saúde Né É com grande pesar Que a Secretaria de Saúde De Governador Eugênio Barros Comunica o falecimento Do servidor José Bispo Neto Na tarde de sábado De forma tão repentina Foi um choque Foi com choque Recebendo essa notícia Uma pessoa alegre Sempre com disposição De ajudar Todos lhe devemos Um assentido homenagem Por tudo aquilo que nos deu Nossos corações Já sentem uma profunda saudade Sua empatia e colaboração Enviemos a família E aos amigos Nossos pêsames Pela perda Que estão enfrentando O luto Portanto Meu Deus A pessoa morrer de maneira Tão triste Né rapaz Então Gente Pelo amor de Deus Cuidado Muito cuidado Nosso sentimento Eugênio Barros Márcio Maranhão Também nosso amigo Passando com os pés Passando com os pés descalços Dançando Muito cuidado Gente Pelo amor de Deus Fazer um intervalo comercial Não é minha filha Vamos fazer um intervalo comercial Eu volto já já Esse intervalo Sem luz do carnaval Até em respeito Ao rapaz que infelizmente faleceu Já já eu volto Trazendo mais informações Tem um minutinho Segura aí Beleza meu filho Tamo de volta Pro último bloco Não tamo? É verdade É verdade É verdade Hein? Ah Olha a foto do Juninho No grupo da boneca Ele é a esposa né A esposa tá grávida também Ficou o buchão Né? Ô meu Deus Olha eu tenho medo do Juninho Sabe o que pode acontecer? Um dia ele ir pra esse bloco E voltar de lá E não mais voltar ao normal Tá entendendo? Acontece Acontece Né? Ô meu Deus do céu Então ele se realiza Nesse dia o Juninho Né? Sai todo de piriguete Hoje ele tava todo de Da bota o peito Ô minha neném Rapaz meu amorzinho Bruna Sando Meu Deus do céu Ô coisa mais linda do mundo Minha nenenzinha Meu amorzinho do paizinho dela Olha rapaz É muito linda essa minha nenenzinha Dançando carnaval Meu amorzinho É linda, linda, linda E o João fazendo terra O João é primo dela O Pinho Tá um olho de primo brincando Coisa boa Olha você que tá ligado conosco Feliz carnaval pra todo mundo E a gente vai agora de marmotismo Não vai minha filha? O que que tamo fazer agora? Hum? Hein? Vamos falar com o Jardão Almeida É isso minha filha? É? Ah tudo bem É Vamos falar sobre o couro que foi encontrado Né minha filha? A pessoa morra? Ah é né Ah tá, tá, tá É Vamos falar da programação do carnaval hoje Os meninos fizeram o stand-up Quem foi que fez? Foi a Janaína? Foi? Me dá bem que esse roteiro aqui Olha vamos saber como é que vai ser a programação do carnaval hoje Nesse último dia de carnaval Porque você acompanha tudo conosco Solta o VTzinho Vai lá meu filho, vai E o carnaval nesta terça-feira começou bem cedo aqui em Caxias Por volta das nove horas aconteceu o baile dos idosos no centro de cultura Com a atração do Edizão do forró elétrico Por lá a Edizão fez a festa com os idosos que frequentam os programas sociais do município E também a partir das 15 horas será o desfile dos blocos de samba com concentração na frente da escola Tales Ribeiro E o desfile seguirá na rua Doutor Berredo terminando na praça Gonçalves Dias até as 20 horas E lembrando que a partir das 20 horas a festa é aqui no Corredor da Folia na Avenida Senador Alexandre Costa E vai começar a partir das 9 da noite com as atrações conhecidas nacionalmente e também atrações locais Hoje a festa ficará por conta de Rubinho, Os Bambas, Araqueto, Companhia do Calipso E fechando a noite a atração principal local, a banda Esquema 10 Então pra você que ainda não veio, ainda dá tempo pra curtir e aproveitar o último dia do carnaval que a gente quer Guanaré Folia, o carnaval é só alegria Eita que coisa boa, que coisa legal, é o melhor carnaval do Brasil, minha filha Nosso tempo tá esgotado, não tá Janaina? Tá esgotado, já são 13 horas e mais 59 minutos Você não pode perder, vem conosco pro melhor carnaval do Brasil Daqui a pouco nós estaremos novamente com todos os nossos profissionais Levando o carnaval onde quer que ele aconteça Vem comigo, Plínio Tapajós A letra subiu Titela, avisa a polícia onde ela tá, meu filho, que pode ter subido e descido do rio Eita carnaval Todo mundo ligado conosco Hoje a noite eu vou estar aqui junto das imagens, levando pra você todos os detalhes Alô Marcelo Marinho Você é o Minho Bom Pense no Carvalegal Vamos de bola, todo mundo Vai! Tchau! 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 Tchau!